Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico, hoje a gente conversa com a professora Maria de Lia, tudo bom? Tudo bom, Oscar? Tudo. Professora, produtora cultural, artista, poeta, mas não é disso que a gente vai falar propriamente hoje, né? Eu acho que tem a ver uma coisa com a outra, mas a gente vai ver isso ao longo da conversa, porque a ideia é conversar com você sobre alimentação viva. Então, já começa assim, como é que você entende isso de alimentação viva, que é uma coisa que está já ganhando certo espaço no nosso país e fora do país também. Então, você começaria já com essa pergunta ampla, genérica, o que é isso de alimentação viva? Então, isso de alimentação viva é uma escolha, é uma forma de comer vegetais, frutas, flores, sementes, folhas, raízes, de uma forma mais próxima possível da forma como a gente está na natureza. Certo, mas, por exemplo, quando a gente, há muito tempo que você fala assim, ah, o fulano é vegetariano, nos últimos anos começou, o fulano é vegano e tem os crudívoros. A alimentação viva seria essa, a crudífera, que é só com alimentos crus, não processados, fala um pouquinho sobre isso. É, assim, a alimentação que a gente chama de alimentação viva, ela é baseada em vegetais e ela difere do crudivorismo porque ela é focada nos, nos, nas sementes e grãos germinados e brotados. Já a pessoa que faz alimentação, que é o crudívoro, ele usa sementes ou não, ele usa como parte de suas, de suas receitas para substituir massas. Então, tem essa pequena diferença de foco, de uso. Certo, mas, por exemplo, ainda assim, né? A gente come normalmente, eu não sou vegetariano, mas também temos, comemos vegetais, né? Legumes, essas coisas cruas, mas também processamos algumas ou cozemos algumas, né? A alimentação viva, ela não lida com o cozimento dos alimentos? Lida com o cozimento dos alimentos, mas não com aquele cozimento demasiado, porque o que que a gente deseja do alimento? A gente não deseja só vitaminas, proteínas, sais, a gente, a gente busca no alimento também vitalidade. Então, quando você cozinha um alimento, você está provocando uma transformação e toda transformação pode lhe trazer perdas ou ganhos. Tem alimentos que só podem ser comidos se for, se eles estiverem cozidos. No caso da alimentação viva, a gente trabalha muito com amornamento, que é uma forma de você, o alimento, pensar que está cru, mantendo todo o seu potencial nutritivo e a gente pensa que ele está cozido, porque ele fica morno, porque ele fica macio. Mas tem calor, então, para fazer isso? Tem calor, só que essa temperatura, ela não é demasiada, é uma temperatura que fica em torno de 40 graus, que é a temperatura ambiente, que é a temperatura mais ou menos do corpo. A partir daí, os nutrientes, os alimentos, eles vão perdendo enzimas, eles vão perdendo sua capacidade. Muitas vezes a pessoa coloca um alimento para cozinhar, que ele já é rico em águas e quando cozinha, cozinha, bota mais água, ou seja, você está desperdiçando toda aquela riqueza enzimática, evapora, você perde isso e vai comer um alimento que ele tem um pouco de nutrientes. Ele não está morto, mas ele não tem mais vitalidade. Agora me pergunto, a história da gastronomia ou da culinária, desse hábito de a gente ir ganhando alimentos de diversas grandezas, é claro que aqui a carne é algo que não se utiliza. Porque fica complicado comer um bicho vivo. Não, geralmente está morto, mas eu quero dizer, o sentido, por exemplo, de comer um peixe feito, cozido, não propriamente no fogo, mas com umas enzimas de limão, por exemplo, né? É, é possível. Isso faria parte da alimentação viva? Não, eu até já comi antigamente aquelas sardinhas pequenininhas feitas dessa forma com limão, assim, mas é que atualmente a gente, eu não consumo mais, né? Assim, alimentos de origem animal. Mas é possível você fazer um cozimento, tem vários tipos de cozimento. Tem a coxão mecânica que você faz amassando, amassando, amassando e, por exemplo, que é uma berinjela meio fibrosa, ela fica macia, você pensa que ela está cozida, dá aquela sensação de maciez, muda a textura. Tem, além dessa coxão mecânica, tem também a química que a gente usa o limão, com o sal, né? Tem as fermentações, todas essas são formas de você preservar os nutrientes e a vitalidade dos alimentos. A gente tem um melhor proveito do que a natureza está nos oferecendo. Tá. Eu estava comentando com você que eu entendo alimentação viva, assim, por analogia, com as pessoas que caminham. Então, não é só caminhar como um modo de conseguir um bem-estar saudável, etc., mas como um lugar de resistência, no sentido que quando você caminha, você não está gerando riquezas, você não gera endividamentos, juros, etc. Toda essa coisa que gera, por exemplo, não caminhar, já seja andar de ônibus, de bicicleta, de carro, etc. Então, é um lugar que eu acho que me parece de resistência, um lugar bastante anarquista. A alimentação viva também me parece um pouco isso. É como se fosse um foco de resistência, um lugar onde as coisas estão ali colocadas de uma maneira muito diferente de outros lugares. E esses lugares, eu falo assim, é o lugar onde a sociedade está sendo regimentada, regrada por um tipo de alimentação que é estranho. Então, é muita coisa que eu estou falando, mas em que momento, em que a gente foi perdendo, se desarraigando de uma prática alimentar mais saudável, menos processada, mais de demorar-se junto à alimentação, nesse sentido, né? Como é que você vê isso? Eu vejo dessa forma que você falou da autonomia. É muito importante que a gente tente preservar o mínimo de autonomia possível. Então, quando você faz uma escolha pela alimentação viva, aparentemente parece que como é que eu vou fazer, onde é que eu compro, como é que eu faço? Porque a gente realmente perdeu muito do contato com a natureza. Então, tem adolescente que nunca viu um pé de cebolinha, né? Que acha que a água sai da torneira. Claro que a água sai da torneira, mas ele não compreende o ciclo hidrológico, não compreende o que é que acontece com a água, de onde ela vem, como evapora, depois que ela volta. Então, nós estamos meio que perdidos. Agora, fazer uma alimentação viva é muito prático. Eu mesma me surpreendi, porque eu adoro agricultura, né? Eu acho que eu tenho uma agricultura dentro de mim meio frustrada, né? Porque eu nunca dei vazão a isso, né? Só infância, coisas assim com família, você planta um milho aqui, outra coisa ali. Mas com a alimentação viva, eu recuperei isso. Ou seja, eu tenho em três ou quatro dias, eu consigo plantar, consigo semear, ver germinar, vejo brotar e consigo colher o meu alimento. Em três para quatro dias. Isso é muito difícil com a alimentação, essa alimentação tradicional. Então, dá um poder muito grande para a gente saber que está ali na sua bancada, tem brotos, tem alimentação muito rica e seu organismo também se habitua, a gente passa a desejar menos, quer dizer, a quantidade também diminui. E eu acho que essa autonomia é estendida para outros setores, né? Para a questão da saúde também. A gente não tem autonomia para escolher tratamentos, não tem autonomia para escolher medicamentos, né? Sempre é tudo muito prescrito. E acho que tem a ver também com a atitude mais libertária. E muitos artistas, muitas pessoas assim do meio, elas estão buscando isso, que é uma forma de você se expressar e você também fazer escolhas, dizer, olha, nisso aqui eu posso mexer. E a gente evita que o Estado, as instituições, interfiram tanto na nossa vida, no nosso dia a dia. Aqui a gente chega perto de uma pergunta que é o porquê optar, né? Então, tem esse aspecto revolucionário, libertador dessa alimentação, né? Mas talvez você possa me contar uma razão, mas por que devemos optar por isso? Porque essa autonomia me parece uma bandeira importante, né? Mas também tem um empecilho aí, uma coisa que é essa lida cotidiana de manter os brotos, os brotos que você faz de feijão, de girassol, sei lá mais o que, né? E demanda tempo, espaço. Como é que você lida isso? Você falou, eu levo quatro dias para ter comida em casa. Claro, uma pessoa com um pouco mais de fome não pode esperar, né? É, mas assim, você não precisa, você não vai passar quatro dias sem comer enquanto está esperando. Porque eles têm um ciclo. Então, eu deixo hidratando as sementes, por volta de oito horas depois, eu já consigo, elas já germinam, a gente já coloca no ar. E tem uma sequência que se você fizer todo dia um pouquinho, todo dia você vai ter. Então, eu tenho semente de girassol germinada, já brotando, grandinha, que eu posso comer na salada daquele dia. Mas se todo dia eu faço um pouco, todo dia eu vou fazer essa colheita. E você vai se adequando, porque também dá muito trabalho você pegar o carro, passar no posto, abastecer, ir para o supermercado, entrar naqueles corredores cheios de caixas, né? Sem nenhuma luz, só luz elétrica. E a gente enche de caixas o carrinho e chega em casa e armazena aquilo. E depois tem que cozinhar. Quer dizer, isso também dá muito trabalho. E é muito caro. A gente trabalha muito para pagar alimentação, casa, transporte e tudo mais. Dessa outra forma, parece que dá muito trabalho. Mas à medida que você vai fazendo, ela lhe dá também uma tranquilidade, é uma sensação muito boa de você estar manipulando com seus alimentos. Eu estava falando para um amigo outro dia, que quando estou espremendo o suco, minha respiração muda. Mesmo que eu esteja agitada ou com pressa, mas naquele momento eu consigo dar uma parada. A gente precisa fazer isso, olhar para o que a gente está comendo, sentir o entorno. E dá para conciliar com o trabalho. Eu trabalho diariamente, saio no horário, volto, trabalho com atendimento ao público, enfim. E dá para conciliar. É uma questão de tempo. Eu fico vendo, você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é que você tem um agricultor dentro de você, não sei, porque você é de Campina Grande, não é, Maria? Não sei se lá você já estava ligado à terra, ou tinha terra, sítio, sei lá, algum lugar, onde pudesse realmente plantar, ou aqui em Natal. Mas eu fico pensando assim, essa lida com a terra é algo que realmente se perdeu. A maior parte da população no mundo e no Brasil também é urbana. Então, a gente tem uma distância, cada vez estamos afastando-nos mais disso que é a terra e do sentido que a terra possui, né? E que os filósofos tanto nos anunciam, né? O próprio Nietzsche, enfim. A gente pode entender de várias perspectivas isso, de que o homem sempre se relaciona com a terra. E, a rigor, tudo que nós temos aqui no nosso entorno provém da terra. Então, é interessante que eu vejo assim que a alimentação viva, ela cria como, de novo, essa ideia de criar um lugar que faz pensar, né? Não só o que significaria comer algo diferente, porque as pessoas até falam que parece comida de passarinho, né? Tira sol, alpiste, coisas assim. Grão, capim. Grão, é aquela coisa que é muito estranha aquilo tudo, né? Mas também porque faz pensar no modo como nós nos relacionamos com uma ocupação mais do que cotidiana, diria assim, que realmente, todo dia ela acontece, que a gente tem que se alimentar. E a gente meio que vai perdendo isso de vista, perdeu de vista, né? Por conta de uma presença muito forte no sistema que quer que a gente coma fora de casa. A gente comentava agora há pouco que a arquitetura contemporânea desses edifícios é de cozinhas minúsculas, porque a ideia não é que as pessoas comam dentro de casa. Elas têm que comer fora, né? Ou então mandar trazer comida. Então, acho que tudo isso vai explicando um pouquinho o lugar dessa alimentação viva. A gente falou do porquê. E aí eu te pergunto, porque também isso teve, pelo menos, uma aplicação mais concreta relacionada à saúde, por exemplo. esse doutor Alberto, é isso? É, Alberto González Períbanes. González. González. Que ele começou a educar as pessoas que iam ao posto de saúde, ensinando a se alimentarem melhor, a cuidarem da saúde a partir disso. E aí é uma questão que é importante. As pessoas falam assim, quando a pessoa está doente, ela come até rã, né? Mas, a questão não é entender a alimentação como remédio, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, eu vou dar uma rezinha e voltar lá para Campina Grande. Então, a minha família... É que eu falei muito agora. Não, não, mas a gente consegue chegar lá. Você está animando isso. Os meus avós eram pequenos agricultores. Então, eu tive uma infância que a gente tinha milho, batata, essas coisas. E eu amava muito tudo aquilo. E meu sonho ainda é ir para um lugar onde eu posso plantar e ficar e me relacionar com a natureza. Por isso que eu disse que eu resgatei um pouco desse aspecto, porque eu vejo na minha cozinha as plantas, as plantinhas crescendo, como se diz, e brotando e tudo mais. Agora, essa alimentação industrializada, eu não quero confrontar com nenhum modelo econômico de alimentação, nem de nada. Mas ele tira da gente toda a nossa capacidade até de ser sensível, de sensibilidade. Em vez de você botar uma semente na terra, ou no ar, ou na água para germinar, você abre uma embalagem. Então, a gente passou a ser abridor de embalagem. Cortador de embalagens. E aquele alimento não se sabe de onde vem. A situação em que as pessoas estavam produzindo aquilo. A gente sabe de muita história de escravos, de trabalhadores que trabalham em regime de escravidão para produzir aquela quantidade de alimentos. Causa muito sofrimento, muita dor. E a gente está distante de tudo isso. A gente acaba não se envolvendo. Então, é muito importante você acompanhar um pouco como o alimento é produzido. Se não tem essa vontade, mas pode, pelo menos, se fazer as perguntas de dizer como é que esse alimento que está aqui na minha mesa, essa banana, essa fruta, como é que ela é produzida, quais são essas condições. É importante que a gente tenha essa consciência. Tem outro médico, a gente falou do doutor Alberto, e eu gosto demais do trabalho dele. Ele publicou dois livros, que são meus objetos de estudo atualmente, que é lugar de médico na cozinha, e o outro é cirurgia verde. Então, ele é médico, ele tem pós-doutorado, ele é uma pessoa de conhecimento profundo, se estudou fora do Brasil, na Alemanha e tudo mais. E ele tem também um trabalho de atendimento pós-de-saúde, onde ele ensina as pessoas, onde ele começou ensinando, muito cheio de conflitos, que aquele não era o papel dele, mas ele ensinou uma pessoa a fazer um suco, e essa pessoa voltou meses depois, dizendo, quer dizer, não precisava dizer mais nada, porque ela estava muito bem, dava para ver em todos os aspectos, que ela tinha ficado boa, tinha recuperado a saúde. E tem outros. Desculpa, essa coisa de suco, teve uma onda, assim, nos últimos anos, que se chama detox, né, suco verde. E como é que você vê isso? Você acha que é mais uma moda, as pessoas estão fazendo, sempre é bom ingerir essas coisas, ou existe um modo de fazer esse suco que seria mais apropriado a essa filosofia de uma alimentação viva? É, para quem é da moda, tudo é moda, né? A pessoa que está buscando moda, tudo é moda. E numa onda dessas, né, a gente pode descobrir coisas muito importantes. Numa onda dessas, eu descobri a alimentação viva, descobri a importância dos sucos, e essa questão do detox talvez seja algo que passe, né? Mas as pessoas que conseguirem emplacar um pouco nessa informação, e se dedicarem, se debruçarem, elas vão descobrir que o suco verde, eu não diria que é uma panaceia, mas é maravilhoso. Mas muitas pessoas fazem o suco verde de uma forma que não, ele não traz os nutrientes, ele não desintoxica, ele é um suquinho bom, melhor do que um suco industrializado. Mas realmente tem a forma de fazer os ingredientes que a gente usa, para que ele seja efetivamente um suco que oxigena, que nutre, que hidrata, que desintoxica, que desinflama. É que eu estou te ouvindo, e estou pensando um pouco, que você tem uma ideia de que o corpo, de algum modo, corresponde à natureza, porque ele é parte da natureza. Então, de algum modo, se estabelece uma conexão que se perdeu em algum momento, que essa alimentação viva está trazendo, sendo uma reconexão, de algum modo. O que você fala do suco verde, que é quase uma póstima mágica já. É. É incrível isso. Fala um pouquinho sobre o que as pessoas que estão em casa, por exemplo, elas podem fazer um suco verde sem maiores dificuldades. Sim, para fazer um suco verde, a gente precisa de um liquidificador, que em toda casa tem, e um coador, que é um paninho, um voal, um pedaço de cortina, em que você coloca essa mistura já processada, um liquidificador, e aperta com as mãos. Então, qual a importância desse procedimento? Porque aquela quantidade de vegetais, a gente enche o liquidificador de folhas, usa um pouco de limão para mineralizar, a maçã, ela tem a função de adoçar um pouco, ela também traz o elemento líquido para ajudar a processar, e ela é uma fruta altamente alcalinizante. Então, ela faz com que... A maçã. A maçã. Essa mistura, é porque tem vários protocolos de suco verde. Eu estou falando, mais ou menos, o que eu uso, que eu tentei fazer uma adaptação dos vários protocolos. Então, essa mistura, ela é extremamente alcalina. Então, ela passa pelo estômago, aí diz assim, ah, as bactérias, todo mundo que está ali vai ser destruído quando chega no estômago por causa dos sucos gástricos. Acontece que, dessa forma, com a maçã, ou com o pepino e tal, ele passa pelo estômago e não é... As bactérias não são destruídas, porque ela é muito alcalina e estabiliza, ela deixa o estômago neutralizado e vai direto para o intestino delgado. Nesse momento, o nosso intestino, ele tem como se fosse receptores. Então, quando você ingere essa mistura, que é rica em clorofila, que ela chega lá, encontra os receptores, que é tudo nosso, nosso corpo já é hemoglobina, já é baseado, tem essa diferença da clorofila para a hemoglobina, que é menos de 5%. Então, o nosso corpo recebe essa substância, esse suco verde, como se fosse uma transfusão de sangue novo, rico em oxigênio, que vai para o interior de cada célula e lá ele faz um papel muito importante para a preservação da saúde, para a regeneração, para tudo. Então, ele não passa por um processo digestivo, ele vai direto quase que para a assimilação. Então, entre 15 e 20 minutos, o nosso corpo, nossas células, cada uma delas está tomando assim um banho de oxigênio, de nutrientes, de hidratação profunda. Mas, tá, tem uma coisa que você falou agora que é interessante, porque, do jeito que você fala, de fato, esse suco coincide, vamos dizer assim, com o nosso sangue, então o corpo consegue digerir aquilo melhor e tal, e tudo fica melhor. Mas aí você fala, alimentação viva não é para remediar, né? Ela é uma espécie, é com curativo, mas não é um remédio nesse sentido. Você pode explicar melhor um pouquinho isso? É, muita gente diz, ah, você está tomando suco ou água com limão, por quê? Serve para quê? Para que serve o suco verde? Para que serve os vegetais verdes, bem escuros, que você coloca no suco verde? Aí fica assim, quase que uma cobrança de querer saber para que serve, para que serve. Tem que ser útil, né? É, tem que ser útil, tem que servir para alguma coisa. É como se a gente atualmente não precisasse de alimentos, por vários motivos, por toda a riqueza que os alimentos traz para o nosso corpo, por toda a abundância que a natureza coloca no nosso caminho, na nossa vida. Não, é como se agora você tivesse que comer alguma coisa que vai servir para outra. Aí serve sim, mas assim, sem querer confrontar nem um grande nome, acho que o alimento não é um remédio, ele vai além do remédio, ele funciona como um, eu fiquei emocionada quando eu falo isso. Um curativo, né? É, ele funciona como se fosse um curativo, não é que vai tampar ali aquele ferimento, mas ele preserva a nossa saúde, ele preserva o que a gente ainda tem de saúde, ele evita que a gente adoeça, porque a gente está em harmonia com a terra, em harmonia com a natureza, nós temos, acho que 100 trilhões de células diferentes, agindo, atuando em órgãos diferentes, todo esse pessoal trabalhando de forma organizada, para que a gente funcione da forma perfeita, porque nós somos projetados para funcionar, para tudo dar certo. Se eu fosse criacionista, eu ia perguntar, mas quem nos projetou desse jeito? Ai, não sei, se fôssemos evolucionistas, como tendemos a ser, a própria evolução, ela quer a perfeição, ela quer a diversidade. Mas aí, Maria, justamente nesse ponto é que eu pergunto assim, o que a gente vive hoje no mundo, primeiro, uma perspectiva de fome, de uma fome universal e a incapacidade do ser humano de dar conta na produção de alimentos. Então, a resposta que se dá para isso são os alimentos que aqui no país estão sendo, ocupando boa parte do nosso território, a soja, o milho transgênico e tal, com repercussões terríveis para o meio ambiente. Como é que você acredita que um tipo de alimentação viva desse tipo seria capaz de fazer frente a esse desafio da fome que a ONU, a FAO, apontam? Ou seria só uma utopia a cada um cuida de si? Ou poderia haver um mecanismo em torno das cidades que permitissem um acesso mais facilitado a essas coisas, uma educação alimentar? É por aí. Eu não acredito que a gente esteja feliz sozinho. não acredito que alimento sirva só para determinadas pessoas, porque o alimento hoje em dia não é mais uma necessidade. Olha, a indústria alimentícia, o agronegócio, ele existe, ele ganhou muita simpatia porque vinha resolver o problema da fome. Não resolveu. Está provado, está aí, é só a gente dar uma lida, que seria outro programa. Então, não funcionou, não resolveu o problema da fome e ainda envenenou as pessoas. A gente está morrendo, envenenado. A gente perdeu a questão da... É porque aquele que nos envenena, na verdade, a Monsanto, agora está com a Baia, uma empresa só. Então, eles nos envenenam e depois vendem o remédio. Então, fica mais fácil. É igual o plano de saúde que tem o convênio com a funerária. Não tem isso também? Tem. Ah, não sabia. Pois bem. Então, estávamos falando da compatibilidade do nosso corpo com a terra. Então, quando a gente come produtos que não são alimentos, são produtos que não são alimentos, que não vai nutrir, que não vai hidratar, que não vai nos fortalecer, a gente está ingerindo basicamente toxinas. A gente está dando um trabalho enorme para o nosso corpo transformar aquela coisa em... vai aproveitar alguma coisa dali. E a gente vai acumulando toxinas. É igual o que está se fazendo com a terra. A gente está produzindo uma quantidade muito grande de lixo e o nosso corpo e a terra, eles não mentem. Aquela pessoa que está fazendo dieta e que ataca a geladeira escondida de todo mundo, quando você põe na sua boca e mastiga e engole aquilo, o seu corpo está sabendo que está chegando ali vitaminas, calorias, tudo mais. então não adianta você fingir uma dieta que você não está cumprindo na prática. Mesma coisa, não adianta varrer o lixinho para baixo do tapete. Então nós estamos envenenados. A terra também está passando por momentos muito difíceis porque ela não consegue digerir a quantidade de lixo que nós estamos produzindo. A gente vive em simbiose com a terra numa relação de evolução cooperativa, de interdependência. nós precisamos uns dos outros, nós não vamos ser saudáveis sozinhos. Se a gente fica doente, a terra fica doente, se a terra está doente, a gente responde assim por conta dessa compatibilidade toda. Então, todo esse lixo que está sendo gerado, a terra tem condições de reciclar, só que ela tem uma capacidade, ela tem um limite, assim como o nosso corpo. A pessoa passa a vida inteira comendo muito mal e chega um momento que... Todos temos limites, inclusive o nosso tempo. Chegou ao fim. Ai, desculpa, eu sou uma falatriz. Falatriz é ótimo. Não, é que o assunto é muito interessante mesmo, ele respeita a todos também. Mas chegamos ao fim mesmo. Maria Delia, obrigado pela tua presença e por nos contar um pouco sobre alimentação viva. A gente se vê por aí e você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá. Muito obrigada. Obrigado a você. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto